Olá pessoal, continuando a nossa missão oficial aqui para o Japão, hoje visitando a Embaixada Brasileira do Japão, Eduardo Saboy, que é embaixador, está aqui, nós tivemos há pouco uma reunião bastante proveitosa com os consulis gerais aqui de três, de quatro na verdade, cidade japonesa, que tem um grande contingente de brasileiros, né embaixador? Exatamente, nós temos aqui a terceira maior comunidade brasileira que tem hoje, está no Japão. São brasileiros que estão aqui há 30 anos, contribuindo para o seu trabalho, para a sociedade, para a economia japonesa. E eles estão espalhados pelo Japão. E nós queremos muito que essa comunidade prospere, que os seus filhos tenham a sociedade de se integrar ao Japão, aprendendo o japonês, mas também preservar seus laços no Brasil. E da mesma forma o Japão tem sido uma nação amiga brasileira, a grande comunidade de japoneses no Brasil e de investimentos também deste país, o nosso nível brasileiro. O Japão tem muito também a nos ensinar. Na verdade, estivemos aqui, viram uma organização, uma educação, uma ciência tecnológica, um ponto alto. Mas nós também temos algo, nossa personalidade, nossa criatividade, nossa capacidade de absorver o que é de bom de várias coisas. Essa é uma característica nossa. Nós queremos também o que é de bom. Muito bom. Obrigado, esse Eduardo Sabó, embaixador brasileiro-japão, eu disse também na nossa reunião que o Japão tem esse privilégio, a comunidade brasileira-japão, de ter uma pessoa com o caráter do embaixador Eduardo Sabó, que é aqui conduzido nesse trabalho, junto com essa equipe maravilhosa. A possibilidade é meu de ter essa equipe de novos parlamentares que revigoram a política. Muito obrigado. Obrigado, embaixador. Um abraço.